Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcos Lando, que é mais um médico ultra especialista, ele que é radiologista, é médico nuclear, e vai contar um pouquinho sobre o COVID-19 coronavírus e o padrão radiológico, como que essa doença se apresenta nos exames de imagem. Como a gente está fazendo em todos os vídeos, eu vou fazer algumas perguntas básicas, que nós já resolvemos nos outros vídeos antigos, sobre o coronavírus e as principais dúvidas de vocês, clientes e funcionários dos nossos clientes. Dr. Marcos. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Quais são os indivíduos que estão no grupo de risco para o COVID-19? Olha, os indivíduos, todos, a população de uma forma geral toda está exposta, ah, sofreu a doença, mas de uma forma geral, os indivíduos que correm o risco de evoluir pior, de ter uma doença mais grave, de ser internado, esse tipo de coisa, são os pacientes, indivíduos com mais de 60 anos, pessoas com problemas cardíacos, metabólicos, como diabetes, hipertensos, e recentemente foi incluído nesse grupo de risco as gestantes também. Legal. E esses indivíduos que estão assistindo o nosso vídeo, quando que eles devem procurar o atendimento à emergência hospitalar? Qual é o momento que eles devem procurar? A doença, de uma forma geral, ela se manifesta como um quadro gripal, inicialmente, né? Então, são sintomas de febre, tosse e, principalmente, algo que deve ser levado em conta para ir procurar um atendimento médico, o principal sintoma é a falta de ar, o desconforto respiratório. A pessoa tenta respirar e tem dificuldade, isso pode levar à tontura, fraqueza e ao aumento do padrão, da frequência respiratória, né? São todos sintomas que indicam que a pessoa deve procurar um atendimento médico. Perfeito. E esse indivíduo, esse paciente, que chega até o pronto atendimento, a emergência, ele acaba recebendo alguns exames, né? Vai fazer alguns exames laboratoriais de imagem. Quais são os exames de imagem mais comuns para a investigação das doenças e, inclusive, das investigações do covid-19? Certo. O exame de escolha indicado para confirmar diagnóstico é o PCR, coletado ou pela material nasal ou da orofaringe, da nasofaringe ou da orofaringe. Mas são, sabidamente, exames que os serviços médicos estão com dificuldade de oferecer, principalmente no atendimento inicial. Então, quando a pessoa procura o atendimento médico, inicialmente vão ser feitos os exames de laboratório, como hemograma, PCR, são sinais inflamatórios no sangue e também os exames de imagem. Inicialmente, para os casos mais leves, o raio-x pode ser solicitado, que o raio-x é um exames de imagem simples, é utilizado como uma ferramenta para avaliação médica, né? Médicos solicitantes e pode oferecer algumas pistas de uma eventual pneumonia pelo coronavírus ou por alguma outra fonte de infecção. Mas é importante dizer que o raio-x, apesar de um exame ser fácil acesso, barato, está disponível na grande maioria dos serviços, ele não é um exame que pega bem a doença. Então, muitas vezes, a pessoa pode fazer um raio-x, raio-x, ele vem normal e mesmo assim a pessoa está realmente com uma pneumonia viral. No caso do raio-x vindo normal e um médico ainda com a suspeita do Covid-19, quais exames ele pode solicitar para aquele paciente de imagem, né, para tentar formular um diagnóstico? O mais comum nos serviços hospitalares, pelo menos na cidade de São Paulo, é a tomografia. A tomografia está presente na maioria dos hospitais, é um exame rápido, vai indicar com bastante sensibilidade, com bastante certeza se tem alteração pulmonar de infecção presente ou não. Então, tem que ser destacado que nos dois primeiros dias do quadro gripal, ela pode vir normal também. Então, ela vai começar a apresentar alguma alteração a partir do terceiro dia. Tem até um artigo recente que foi publicado, indicando que metade das pessoas com o diagnóstico estabelecido de coronavírus, nos dois primeiros dias tem a tomografia normal. Então, inicialmente, uma tomografia normal não afasta o coronavírus. Quer dizer, a doença, ela demora um tempo para se apresentar para os exames de imagem. Exatamente. Com relação à tomografia de tórax, existe um padrão comum aos indivíduos que desenvolvem Covid-19? Existe um padrão, pessoal, tem uma forma mais comum que vocês, radiologistas, conseguem identificar e falar, olha, grande chance de ser Covid-19? Sim, sim, existe. E são achados de imagem da tomografia já bem descritos. Apesar de ser essa epidemia, essa pandemia ser recente, já tem uma série de artigos publicados, então são achados bem estabelecidos. Principalmente, o principal achado são as opacidades em vidro fosco, o que é quando a gente vê o tecido do pulmão um pouco mais branco do que normalmente aparece na tomografia de um pulmão normal. Então, o vidro fosco é o primeiro, é o sinal mais importante e mais prevalente, o que mais aparece nos doentes com o coronavírus. E após isso, tem outros sinais também, que são focos de consolidação, espessamento dos septos interlobulares. São todos achados que a gente vai somando para aumentar o grau de sugestão, de certeza, né, de que estamos em frente a uma pneumonia viral por coronavírus, que pode ser o coronavírus. Outras pneumonia também podem apresentar esse padrão. Mas foi bem descrito esse padrão de vidro fosco bilateral, acometendo os dois lados, os dois pulmões, em múltiplos lobos, né, partes superiores, médias, inferiores, dos dois lados, e também uma predileção da doença pelos lobos inferiores. Então, por mais que pegue o pulmão inteiro, a maior parte acometida, pelo menos nos casos iniciais, são os lobos, as partes mais debaixo do pulmão. E é possível, através da tomografia, identificar uma possível má evolução daquele indivíduo, ou seja, olhando o padrão radiológico, é possível falar, ih, esse paciente, ele vai para a UTI, ele vai precisar de intubação. Vocês conseguem identificar isso através do exame de imagem? Sim, predizer, com certeza, como o paciente vai evoluir é difícil. Isso vai se relacionando, basicamente, ao quadro geral dele. Tudo bem que tem pacientes que não têm nenhuma comorbidade e evoluem mal, mas o que vai predizer isso é a mais se ele é um indivíduo de risco. Mas, enfim, a tomografia, a gente tenta quantificar o grau de extensão da doença do acometimento pulmonar. Isto é, a gente coloca as alterações, isso descreve, e diz, se ela tem menos de 25%, que seria uma forma leve, de 25% a 50% do tecido pulmonar acometido, que seria uma forma moderada, e maior de 50%, uma forma já acentuada. Então, de uma forma geral, quem tem, quanto mais extenso o acometimento da doença no pulmão, é mais provável que ocorra uma má evolução. E outra coisa também, o paciente, logo no começo dos sintomas gripais, já apresentar um quadro tomográfico, bastante achado de imagem na tomografia. Se logo no começo já tem uma extensão maior, é um fator que pode indicar uma evolução menos favorável, precisando de internação e, às vezes, UTI. Aliás, tem muitos serviços hospitalares que indicam, que utilizam essa graduação de porcentagem do parímpico como um dos critérios para internar ou não o paciente. Não é só esse, mas é utilizado como um dos critérios. É possível que, embora o indivíduo esteja curado do Covid-19 e ainda tenha alguma, num exame futuro que ele possa fazer de imagem, tenha alguma alteração radiológica que persista, por algum período? Sim. Os achados, as alterações da tomografia, como eu falei há pouco, eles vão evoluindo. O pico dessas alterações é descrito entre o nono e o décimo terceiro dia do quadro gripal. Aí vai ser a pior tomografia que o indivíduo vai apresentar. Isso num quadro, mantendo a média do que a gente observa nos hospitais. A partir do décimo terceiro dia, se mantém os achados e a tendência aí é diminuir. Até 30 dias após o início do quadro gripal ainda podem persistir alterações tomográficas. E muitas vezes a pessoa já está melhor clinicamente e essa melhora clínica antecede a melhora radiológica. A melhora radiológica, os achados da imagem da tomografia demoram para melhorar. Mesmo que o indivíduo já esteja melhorando, a doença já esteja arrefecendo, a tomografia persiste por um tempo maior de alteração. Algumas tomografias podem ser usadas para a sugestão do diagnóstico de COVID, mas também para outras doenças, né? Que o padrão do COVID-19, ele é comum a outras doenças. Quais são as doenças que têm o mesmo padrão radiológico, a mesma característica radiológica, que mais se assemelham com a COVID-19? Existem diversos diagnósticos diferenciais. É uma pneumonia viral. A gente não fala que é uma pneumonia por coronavírus na tomografia. A gente sugere que estamos diante de uma pneumonia viral. E aí o médico que ele solicitou, vai examinar com outros exames, laboratório, vai fazer a história clínica, você teve contato, não teve o contrato, o contato com outros pacientes para, então, estreitar o diagnóstico diferencial. Mas, assim, de uma forma geral, as pneumonia virais, por HN1, por vírus cincial respiratório, citomegalovírus, são todos vírus respiratórios que podem causar pneumonia e apresentar um padrão semelhante na tomografia. Isso é muito importante, né? Porque a maioria dos pacientes acaba pensando só nos exames de imagem como métodos de diagnóstico quando a medicina usa várias ferramentas, né? O exame clínico, o exame laboratorial e o exame de imagem para firmar o diagnóstico. Exatamente. A tomografia é uma ferramenta. Ela ajuda bastante na identificação da pneumonia, mas ela é uma ferramenta. Ela não vai fazer o diagnóstico sozinha. Eu queria agradecer aqui, doutor Marcos Lando. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter passado as informações pessoal que está assistindo o nosso vídeo. E se você gostou do nosso vídeo, por gentileza, curta e compartilhe. Conte conosco sempre, ok? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.